Pais e responsáveis por crianças voltaram às creches e escolas municipais de Blumenau na manhã desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. As aulas estavam suspensas desde o cruel ataque ao Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, que aconteceu no dia 5, e que o assassino pulou o muro e matou quatro crianças. Entre as medidas que entraram em vigor estão 150 vigilantes, 50 deles com armas de fogo e o resto receberá armas letais depois. As unidades de ensino também terão vídeo monitoramento que permitirão o acesso das imagens em tempo real pela polícia militar e equipes da prefeitura através de uma central de controle operacional. Botões do pânico também serão colocados fisicamente em locais estratégicos nas escolas e nos CIs. Está em fase de elaboração um protocolo de ação para ataques que será apresentado e construído em cada unidade nos próximos 60 dias. Olha, nós tivemos uma semana de intenso trabalho para chegar nesse momento de retomada da educação aqui no município do Blumenau, em que nós pudemos verificar que há segurança armada, fazendo a segurança das nossas instituições, que é essa sensação de segurança para os nossos estudantes, para os nossos profissionais de educação, para os pais que vêm deixar os seus filhos, para que a gente possa ter a retomada com segurança, com solidariedade, com muito carinho, com amor, que é o que a educação aqui do Blumenau sempre preconizou. Bom, a primeira medida foi pararmos uma semana as atividades das nossas escolas, centros de educação infantil com férias para professores e alunos, e aí, a partir disso, construir uma série de ações que nós já tínhamos anunciado logo na sequência, em relação àquela tragédia, àquela situação que a gente viveu na cidade. Entre as medidas, começar a estruturar o plano de contingência para preparar pais e alunos e professores dentro de cada unidade, contratação de equipe multidisciplinar para acompanhar crianças e adolescentes com problemas que a gente possa auxiliar, e também os pais, nesse processo, aumentar a nossa equipe, a contratação de câmeras de monitoramento, no mínimo, nessa fase inicial. Para cada entrada e saída das nossas unidades, será instalada uma câmera, são mais de 200 nessa fase inicial, e, ao mesmo tempo, nós estamos nos estruturando para que a gente possa dar resposta na questão do muramento e cercamento, que foi algo que nós saímos daquele modelo pacato e tranquilo de cidade, para, agora, infelizmente, mudar, inclusive, um perfil educacional. Nós vamos acabar tendo que enclausurar e, com o muro alto, com cerca alta, acabar tendo que manter as nossas crianças, de certo modo, até presas dentro desse espaço. É um desafio novo no qual nós estamos trabalhando. Todas as nossas unidades foram reavaliadas, as 128 unidades, 24 já estão em obras, e, ao decorrer dos próximos 30, 45, 60 dias, todas as demais vão ter as soluções iniciais já implantadas. Ao mesmo tempo, a principal reivindicação era a contratação de profissionais de segurança armada em todas as unidades. Hoje, nós temos 150 pontos com profissionais trabalhando. Deste 150, nós temos aí 50 já com arma letal. E, a partir do dia 24, todos os profissionais estarão com arma letal, para que a gente possa aumentar ainda mais a questão da segurança nas nossas unidades. Os pais têm que retornar com seus filhos para a escola e podem ter a certeza da segurança que as nossas escolas terão, assim como sempre tiveram com todas as nossas crianças, nossos jovens, e não vai ser diferente agora. Mais segura, com certeza, com segurança privada na porta de cada escola, com tudo aquilo que realmente precisa ser feito para melhorar ainda mais a proteção das crianças, mais todos os professores irão receber de braços abertos, acolhendo a todos. E é dessa forma. O Blumenau sempre sobre superar todos os desafios, e esse não vai ser diferente. Tenho toda a certeza em relação a isso. Então, a gente está confiante, né, que vai dar tudo certo. Nosso coração, querendo, de mãe, assim, está apertado, né, porque é nosso bem precioso. Mas, com toda a segurança, a gente acredita que vai dar tudo certo, né, essa creche já tem os investimentos bons, a gente vai confiar que vai investir mais, né. Então, nesse momento, a gente deixa o coração apertado, mas a gente confia também que vai dar tudo certo. Música Música